Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi que eu vou fazer um procedimento no meu cabelo pra poder retirar o excesso de pigmentação que tá nele, ó Tá vendo? Pra tentar deixar ele um pouquinho mais branquinho que ele tá Tentei que descolorir o cabelo Porque eu fiz a minha descoloração há mais ou menos um mês atrás Meu cabelo oxida muito rápido e às vezes a violeta genciana ou um automatizador não dá jeito porque já tá com muito pigmento no cabelo E aí eu faço esse procedimento pra poder tirar A primeira coisa que eu faço antes de fazer esse procedimento é usar o óleo de coco no cabelo Que é pra poder ajudar a proteger e anagrejar tanto o cabelo Porque não adianta, a gente vai mexer com química Então eu enxergo meu cabelo de óleo de coco Eu só tenho um pouquinho aqui Então eu vou distribuir bastante aqui na ponta do meu cabelo Esperando o restante E também no vídeo eu vou ensinar como matizar o cabelo com a 410 da Alphaparf Que algumas pessoas me pediram no vídeo que eu postei de como fazer luzes em casa Se você ainda não viu eu vou deixar aqui no cardzinho linkado aqui pra vocês assistirem Então eu vou matizar com 410 Depois que eu fizer todo o procedimento, tá? Então depois de passar o óleo de coco Agora a gente vai fazer a nossa misturinha pra começar a aplicar no cabelo É uma coisa muito rápida que a gente tem que ficar observando Cada cabelo vai agir de uma forma Assim como é com o matizador Como é com a agulha de terrenciana Também esse procedimento Ele Age Então eu vou pegar Pó de colorante O meu tá acabando, tá vendo? Mas eu acho que esse pouquinho que dá Vou andar com a porta Tão cagado com o pote E uma vasilhinha de plástico É importante que tudo que a gente for mexer agora Seja de plástico e não de metal Porque isso pode alterar o produto, tá? Então eu vou pegar uma medida do pote de colorante Uma medida do pote de colorante Uma X A que eu tenho aqui é de 40 Mas o ideal mesmo é que seja feita com a de 20 ou com a de 10, tá? Mas como eu só tenho as 40 Eu vou fazer com as 40 mesmo É aproximadamente uma colher de sopa Então eu vou botar 3 colheres dessa daqui Que eu tô usando E uma medida de shampoo No meu caso eu vou usar esse daqui Que é da Natura Ele é um shampoo já matizador E como eu não achei o meu shampoo anti-resíduo E o meu shampoo transparente acabou Eu vou fazer com esse daqui Acredito que não vai dar nada errado E aí gente, esse daqui a gente mistura até ficar bem homogêneo Ele fica assim, olha, essa consistência Ele tá bem rosto por causa do shampoo A misturinha feita é ideal que você use uma luva Mas eu não sei onde eu tenho que ficar luva Pra variar A gente vai repartir o cabelo Eu não reparto em mechas muito pequenininhas não Eu pego umas mechas bem grandezinhas E eu vou passar sem pegar na raiz Porque senão Ele vai alterar a cor da minha raiz E essa não é a minha intenção, tá? E eu vou fazer isso em todo o cabelo Então eu vou acelerar o vídeo Pra não ficar muito chato de assistir Agora eu vou lá pro espelho Pra poder observar melhor, tá gente? Eu vou fazer em tudo Eu vou deixar ele em 5 minutinhos 10 minutos Eu vou observando Pra poder tirar, tá? Aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês Tenham cuidado com isso daqui, ó Não deixem de encoxar na parte escura do cabelo Senão vai manchar Foi assim que ele ficou Daqui a pouco eu volto Daqui a pouco eu volto Deixei acho que 7 minutos no meu cabelo Agora eu vou preparar aqui a misturinha da tinta Vou tentar gravar pra vocês Não sei se vai dar pra gravar misturando tudo Mas... Tentando explicar a vocês, tá? Vou tentar posicionar a câmera aqui De algum jeito que eu consiga explicar tudo pra vocês Só um minutinho Mais ou menos 1cm da 410 da Alphaparf Vou colocar agora Aproximadamente 1 colher de sopa de Oxi E vou misturar aqui, tá? Vai encher o potinho de água Bastante água, tá? E mistura 3 minutos Desculpa aí a iluminação Mas é como eu tô achando o modo de fazer pra vocês Com a tinta aqui Eu vou fazendo basicamente Como no vídeo que eu mostrei pra vocês Como eu uso a violeta genciana, tá? Eu vou mergulhar o cabelo E vou observando Muito rápido Como pode demorar um pouquinho também No meu cabelo Ele geralmente demora Mas no da minha mãe É muito rápido Muito rápido Coisa de segundos, tá? E agora já tá começando a abrir o top Eu quero Vai sempre observando E se você não conseguir fazer sozinha Peça auxílio de alguém Pra, tipo, ficar Metade A pessoa com metade do seu cabelo olhando Você com outra metade do seu cabelo olhando Pra você ver se tá chegando No tom que você quer No meu aqui já deu Então, tá? Então eu vou lavar E daqui a pouco eu volto aqui Com o cabelo finalizado E hidratado Pra poder mostrar pra vocês o resultado Tá bom? Então, gente Eu fui lá Lavei o cabelo todo Dutei todo o resíduo que Tinha ficado Tanto da misturinha Quanto da tinta 410 Da Alphabarth Lavei com o shampoo Bem lavadinho E fiz uma hidratação de maisena Que tem aqui no canal também Se você ainda não assistiu Eu vou deixar linkado aqui Só passei um Proteto a terra Peguei o cabelo Só com o jato de secador mesmo E essa é a cor que ele fica Tá vendo? Ele fica muito mais branquinho Muito, muito mesmo A ponta dele fica um pouquinho mais Agredida Mas nada que Um cronograma capilar Não resolva E com certeza É muito melhor Do que você pegar E já Descolorei de novo Vale ressaltar Que é importante Fazer o teste de mesh Pra ver se o cabelo Ele aguenta Porque querendo ou não É uma química Que você tá aplicando nele Se o cabelo estiver fragilizado Tiver acabado de sair De um corte químico E você quer Porque quer acertar O seu cabelo Eu não recomendo Que você faça Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Cliquem em gostei Pra me ajudar Na divulgação do vídeo Se ainda não for inscrito Aqui no canal Se inscreve aqui No inscreva-se Que tem aqui embaixo Deixa os comentários O que vocês acharam Se vocês já fizeram isso Se vocês ainda vão fazer Me contem no resultado Depois que eu sei Me segue nas redes sociais Que vão estar linkadas Aqui embaixo No box de informações Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau